Muito bem amigos, estamos aqui no Darcy Ribeiro, juntamente com as professoras, os educadores para levar até vocês aí de casa as informações sobre o Pacto pela Aprendizagem que está chegando aqui na cidade de Santa Helena. No início o pacto, que na verdade é escola digna, que já havia iniciado há um tempinho acho que por volta de 2014, então agora, no 2019, com uma reforma, uma mudança ele vem com um novo nome, escola digna, que significa a mesma coisa, Pacto pela Aprendizagem que tem o objetivo de trabalhar a avaliação, para que a gente possa estar tendo um melhor resultado no IDEB, na prova do CEAMA. Então, daí a gente iniciou esse trabalho que nós começamos, como na verdade eu, Gardênia, sou a PM, que é articuladora municipal, juntamente com a minha colega, N. Deusa, que estamos com essa missão de trabalhar em primeiro momento com os gestores e supervisores. logo também nós vamos estar tendo uma próxima formação em São Luís, que lá é que nós vamos buscar os conhecimentos e trazer. E nosso primeiro momento foi com os gestores. E aí nós vamos, a partir daí, os gestores eles vão estar levando para a escola, para os seus professores, para que a gente possa, assim, ter uma melhor educação no município de Santa Helena. Então, digamos que seja uma troca de informações que está acontecendo com os professores, para ver onde se pode melhorar ainda mais, é isso? Exatamente, porque na verdade, como a colega falou, o pacto ele é um acordo, é um combinado, é um compromisso que o prefeito, que o município, né, assumiu diante da educação de Santa Helena. E o verdadeiro objetivo do pacto é exatamente fazer com que a nossa aprendizagem, ela venha a sofrer uma certa alteração de forma positiva ainda. Então, esse momento desse encontro em que nós estamos aqui, é para que a gente possa, juntos, pensar em estratégias, em critérios, em soluções e, na verdade, fazer intervenções que venham a contribuir com a educação do município. Nós sabemos que, graças a Deus, o prefeito, ele é muito empenhado, para ele isso é uma questão prioritária. A secretária de Educação também nos auxilia, nos ajuda, nesse sentido, fazendo essas adesões. Então, na verdade, todo esse trabalho que a gente tem, essa troca de experiência, essas atividades sugeridas durante o nosso encontro, ela tem um único objetivo, contribuir na educação do município. E nós acreditamos, sim, que nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir porque nós somos comprometidas com esse trabalho, os nossos professores, gestores, supervisores, coordenadores de modo geral, também estão juntos pelo mesmo objetivo. Então, na verdade, nós queremos, sim, um índice bom, um resultado positivo no SAEB, no SEAMA, na Prova Brasil, em todas as avaliações externas, mas também nas avaliações internas. Nós queremos um resultado positivo, mas a nossa preocupação maior não é exatamente com a quantidade. A nossa preocupação é com a qualidade do nosso ensino. Então, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho, todo o apoio que a gente tem, é com o pensamento único e positivo de que nós vamos conseguir isso, sim.